Como vender seu show para um contratante? Como achar esse contratante? Qual material mandar para ele? É exatamente o assunto do podcast do dia. Então, roda a vinheta e vamos lá te ajudar com essa venda de shows. Bom dia, Débora! Vamos lá para mais um episódio do podcast, como você está hoje. Bom dia, tudo bem? E você? Tudo bem, tudo bem. Sempre melhor quando a gente está fazendo esse podcast. É muito legal. É o seu encontro semanal, é bom te ver. A gente está na pandemia à distância, faz tempo. A Débora, na verdade, a gente mora até em cidades diferentes, para você saber. A gente trabalha à distância, particularmente, a gente se encontra. A gente tem uma festa da firma que é épica, normalmente. Mas esse ano, apesar de fazer um anime, a gente não faz isso. Enfim, vamos lá. Assumo de shows hoje. Antes, eu tenho que fazer uma pequena introdução para as pessoas, que eu acho importante. Porque a gente tem vários tipos de shows. Tem o show que você vai ser contratado, tem o show que você vai ser produtor, você vai alugar o lugar. Exemplo disso, por exemplo, é o caso do Anuno, do novo cenário musical, chamado Leo Aymar. Ele fez uma turma de quatro shows, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo. E nas quatro cidades, ele alugou o teatro, divulgou e lotou o teatro. Pronto, ele está fazendo isso. Tem a Vivi Rocha que fez isso, enfim, vários alunos que fizeram isso. Então, esse é um tipo de show. Hoje, a gente vai focar no outro, naquele show que você vai ser contratado. Então, você vai buscar, a gente vai te ajudar a buscar o contratante. Certo? Você me preparou algumas perguntas para hoje, então? Certo. Um ponto que os alunos do novo cenário musical, e também o pessoal que acompanha as redes sociais, sempre pergunta, é, Jac, como achar o contratante? Onde que eles estão? Legal. Então, novamente, tem que sempre fazer uma pequena introdução, é chato, mas eu acho importante. Lembrando que você não está procurando o contratante, você está procurando o contratante certo. É bom lembrar disso, porque se eu vejo pessoas... Eu me lembro que quando eu contratava artistas, especialmente na Sala São Paulo, que eu tinha uma série de concertos, eu recebia coisas que não tinham nada a ver com o que eu estava fazendo. Isso é chato quando você é contratante, e até muitas vezes as pessoas reclamam, ah, o cara nem me respondeu. Mas eu vou te falar sinceramente, nesse caso de alguém me mandar um negócio nada a ver com o que eu estava fazendo, eu não respondia também não, tipo, o cara não teve o menor carinho de olhar o que eu estou fazendo, eu não vou ter o carinho de responder explicando a vida para ele. Então, gente, o importante é você entender qual é o bom contratante. E aí, quando tu fala isso, é uma boa notícia que tem contratantes para todos os momentos da sua carreira, para você que está começando, você que está intermediário, você que está avançado, né? Avançado o que é? Você que está fazendo um show para mais pessoas, basicamente, né? Então, quando você entende e se concede do bom contratante para o meu momento, já facilita a tua vida. Beleza. Primeiro parênteses fechada. Então, como que você faz? Meu, desculpa aí, mas primeiro tem o Google, que é teu amigo. O Google é muito teu amigo. Ontem, por exemplo, eu fiz uma aula ao vivo lá dentro do Novo Senado Musical, e eu mostrei cinco minutos, literalmente, na frente dos alunos, eu achei cinco shows, cinco casas de shows, um festival, até na América do Sul, simplesmente usando o Google de uma forma esperta. Mas, basicamente, tu tem que olhar os artistas que estão fazendo a mesma coisa que você, e você olhar onde eles estão tocando. Aí, tu vai entrar na casa de show, tu vai ver, pô, será que isso aqui é para mim? Aí, tu começa a ter uma ideia, aí tu vê que um outro está tocando ali, e fala, ah, pô, legal. Enfim, tu vai começar a fuçar, assim, eu chamo isso de stalker do bem, tu vai lá, estoqueando as pessoas, né? Um stalker, para quem não sabe, eu quero que fica acompanhando lá as pessoas. Normalmente, a gente não gosta do stalker, é alguém que não é tão legal, mas você vai ser um stalker do bem, você vai começar a acompanhar os artistas que você gosta, os artistas que tu vê que tem a ver com você, e você vai começar a mapear o teu mercado. E quando tu começar a fazer esse trabalho que é de formiguinha, eu sei que é tipo, meu, é de formiguinha, tá? Mas tu vai ver que quando tu faz isso direitinho, rapidinho, tu vai ver que, na verdade, tem muito mais lugares para você apresentar sua música, que tem para você tocar nessas pessoas, nessa encarnação. Então, faz esse trabalho... Desculpa. Não, eu só ia perguntar assim, então, quando você está fazendo essa pesquisa, que pontos que é legal você levar em consideração? Então, o estilo e também a capacidade do lugar, né? Para ver em que momento você está e qual você vai se encaixar, né? Exato. Vou dar um exemplo, vamos lá. O formato do choro. Isso, perfeito. Vamos trabalhar com o choro, tá? Um negócio bem específico, legal. Então, primeira coisa, eu tenho que buscar pessoas que vão contratar shows de choro, né? Nem sempre o negócio vai ser casa de choro. Às vezes vai ser uma casa de jazz, às vezes vai ser um sesc, às vezes vai ser um festival de música instrumentada. Então, eu tenho que estar ligado para entender os potenciais lugares onde eu vou apresentar minha música, né? Nem sempre vai ser tão literal, casa de choro, né? Vai ter um clube do choro em Brasília, mas vai ter um clube do choro em Brasília e faz outra coisa que somente choro. Aí, como que eu faço para saber isso? Você vai no site, você vai no site do negócio e você olha a programação. e eu falo, assim, para os alunos que eu tento entrar na mente do programador. Falei, esse cara gosta disso, disso e disso. Então, ele deve gostar da minha música. E eu falo, quando eu chego na conclusão, esse cara vai gostar do meu grupo? Não, depois eu vou fundo até o momento de conseguir justamente essa contratação. Às vezes demora um ano, às vezes demora três, mas eu vou fundo e eu tento isso. Então, a dica é, você tem que mapear o teu mercado, achar pessoas na tua cidade que fazem a mesma coisa. Às vezes você fala, pô, mas na minha cidade ninguém faz choro. Tá legal, mas de repente tem gente na cidade do lado, no estado, ou no Brasil, e às vezes, enfim, você vai lá e mapear. Eu te garoto uma coisa, se você faz isso com carinho, com calma e com tempo, com o teu Excel do lado, eu digo que é também, sempre anota tudo, o caderninho, o Excel, porque às vezes você vai fazer isso. Uma vez você não vai anotar, você vai te arrepender, amargamente, antes de não ter feito isso. Então, anota aí. E de boa, quando tu começa a te ligar, se, por exemplo, tu assiga um artista que você gosta no Instagram, e tu olha onde ele está tocando, aí tu vai, ele está tocando em tal lugar, tu entra lá no Instagram desse lugar, e tu vê, pô, será que seria para mim? E tu vai ver que tem muitos lugares. É, então, aquela história de, Jax, me passa a sua lista de contatos? Às vezes pode ser que se, né, a pessoa toca mais um estilo, ou, enfim, diferente dos artistas que você já trabalhou, a sua lista também não vai ser o que vai resolver todos os problemas, né? Exato. Tipo, uma lista de um artista que toca música sertaneja é uma. A lista de um cara que faz MPB é outra. Vamos dizer que o cara toca no Rodizem Barretos. Legal, mas eu não vou fazer meu show de MPB no Rodizem Barretos. Se você faz reggae, você não vai botar um show de música sertaneja no festival de reggae. Então, gente, vocês têm que montar a sua lista. E também a lista que é para o seu momento. E, novamente, você pode pensar, mas estou começando. Gente, tem lugares no Brasil inteiro, no mundo inteiro, para pessoas que estão começando. É só você entender qual é o bom lugar e você procurar esses lugares. Mas tem lugares para tocar para todo mundo. Isso que é a boa notícia. Eu faço sempre, meu. Eu sempre fiz shows. Com Grammy, sem Grammy, sabendo tocar nem tanto, sabendo tocar melhor. É só você saber os lugares certos e vai dar boa. E aí, uma dúvida que surge, que os músicos também nos perguntam, é, ah, então, eu tenho que fazer uma divulgação da minha música voltada, então, só para o contratante. Se eu quero que alguém contrate meu show, se eu quero ser contratado para algum festival. Faz sentido isso? Então, eu entendo as pessoas que pensam assim, né? Pô, eu quero divulgar meu show, eu vou divulgar para o contratante. Mas eu acho que é um erro. O contratante, eu vejo ele como parte do público. Eu acho que é assim que você vai ter mais sucesso. Sem contar que a ideia é sempre focar no público. E eu, e realmente, o contratante está lá dentro, gente. E eu, se eu quero montar uma programação de um festival, o que eu vou fazer? Eu vou no Instagram, eu vou no YouTube, eu vou no Facebook, eu vou no Google, enfim, eu vou buscar as pessoas que têm a ver. Ou então, eu vou lembrar dos artistas que divulgaram para mim. Então, isso acontece muito, né? Pô, eu estou lá pensando, pô, vou fazer uma programação. Pô, legal, eu vejo as pessoas que eu sigo no Instagram. E aí, eu vejo as pessoas, olha só, que mais estão justamente atuando. Aí, de cara, ele fala, pô, lembrei de fulano, lembrei de ciclano, assim, mas não é uma divulgação para mim como contratante. Não, o contratante faz parte do público. Lembre-se também, gente, sempre, 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 um contratante, o que que é? Não é um bicho especial que fez a escola do contratante, né, gente? É um ser humano, normalmente, apaixonado por música, que gosta pra caramba de um estilo de música. Então, se ele vai fazer um festival de samba, ele tá acompanhando tudo que acontece no mundo do samba. Se ele vai fazer um festival de blues, é um cara que acompanha todas as coisas do blues. Então, não precisa fazer um conteúdo específico pra ele. Até eu acho ruim, porque ele vai pensar, enfim, não tem nem o que que seria um negócio para o contratante. É fazer um vídeo de mostrar, olha, eu toquei aqui, 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 é chato pra caramba, ninguém vai querer isso. Então, mostra a sua música, entende que o contratante está dentro do bolo aí, certo? E mais público você vai ter, mais chances você vai ter de alcançar um contratante no meio, e até de chegar em contratantes que você nem imaginava. Então, tem que ser duas partes, né? Você tem que estar presente nas redes sociais, fazer a divulgação da sua música, como você sempre explica, né? Mas também, você tem que ter essa busca ativa de, essa, de intencionalmente buscar, ir atrás, e contatar. E aí, a gente cai também em um outro receio muito grande que os músicos têm, é, nossa, mas peraí, eu que sou o músico, que você é o artista do show, eu vou entrar em contato, o que esse contratante vai pensar, né? O que você acha desse receio que os músicos têm deles mesmo irem até o contratante para oferecer, para mostrar o trabalho? Legal, também, nossa, como é uma coisa que eu escuto desde o começo que eu fiz esse projeto aí. Gente, vamos lá, eu vou te tirar esse medo agora, e por favor, lembre-se para sempre, o contratante está nem aí se você é músico, produtor, não sei o que, vai lá, o que ele quer? Ele quer que você saiba o mínimo de negócios, basicamente, mas na hora de você apresentar teu show, está tudo lindo, ele gosta, você sabe o que? Ele até prefere, novamente, um contratante é um cara que gosta de música, ele quer ficar perto dos músicos, ele quer estar nesse meio e tudo, então, normalmente, ele quer, ele até prefere uma primeira abordagem feita do músico, de boa, vai por mim, ele prefere, acontece depois que, quando ele vai te falar, então, quando que é teu caché, me manda o teu release, me manda o teu mapa de palco, tem músicos que não tem a menor ideia do que faz isso, de como faz isso, desculpa, e aí ele começa a sumir do mapa, não responder e-mail, aí isso o contratante não gosta, porque aí ele está perdendo o tempo dele, certo? Aí, normalmente, ele vai te falar, cara, vai buscar um produtor para botar as tuas coisas em dia, mas se você fez um novo cenário musical, se você entende das coisas, se você conhece minimamente o negócio da música, não tem nenhum problema, você vai saber o que é o release, quando o cara vai te pedir, ah, me passa o teu release, toma, está aqui, me passa o teu mapa de palco, está aqui, quando que é teu caché, tu vai saber o que responder, e vai dar boa, gente, vai dar boa, sem problema nenhum, 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 tá? vocês tem que tirar esse medo já, até depois, eu aconselho você ter uma empresa, mas você ter uma empresa, mesmo que você tenha um produtor, você tem que ter uma empresa, então, com ou sem produtor, você tem que ter, enfim, de boa, não tem nenhum problema, eu acho até que eles preferem. É, a gente teve, a gente tem essa comprovação, né, entre aspas, das várias entrevistas que a gente já fez com contratantes, né, principalmente no nosso evento Novo Cenar Musical ao vivo, eu lembro muito bem que, numa participação do Edson Natale, que na época estava no Itaú Cultural, você fez esta pergunta, né, e ele respondeu que não tinha problema nenhum, e até ali na hora mesmo, ele passou na época o e-mail dele, ele ia ter ao vivo, é. Ele ia ter o celular dele, gente. É. Não, eu tenho uma outra, não, a Lu Araújo da Mimo, que também é um dos maiores festivais, falava a mesma coisa, ou eu esqueci o nome dele, da Casa de Francisca, também falava a mesma coisa, enfim, gente, todo mundo fala a mesma coisa, eu me lembro muito bem, de uma vez, o Daniel Nogueira da BMA, num festival, no Sampa Jazz Fest, convidou três programadores, dos três maiores festivais de jazz da Europa, e eu fiz, eu também, essa pergunta que estava lá, porque eu sempre faço essa pergunta, quando eu pego um, e aí eu falei, gente, vocês tem problema? Ele falava, nenhum, 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 e aí ele citou o nome de um grande artista de jazz, até que ele entrou em contato e tudo, só que ele falou isso, na hora de falar o caché, ele viu que o artista não estava tão tranquilo, assim, aí ele viu que tipo, até, olha só, o contratante queria pagar mais do que o artista estava pedindo, olha que interessante, o contratante nem sempre é tão ruim assim não, na verdade, na maioria das vezes não é, tá, então, então, o contratante queria pagar mais, ele viu que o cara não estava tão tranquilo, assim, com números, ele falou, cara, busca um produtor, para a gente fazer essa negociação direitinho, mas tipo, ele falou em lugar nenhum que tinha problema de falar com músicos, ao contrário, eles amam. Mas aí a gente vai ter a segunda etapa, né, então assim, tá, eu vou entrar em contato, mas aí também, precisa saber como entrar em contato, principalmente, qual material é interessante que o músico tenha, quando for abordar, quando for fazer essa tentativa de vender um show, de vender uma participação num festival. Legal. Gente, o melhor material, falo isso o tempo inteiro, o melhor material para você vender um show, é um vídeo ao vivo, um vídeo do seu show. Novamente, o contratante, ele tem que entender o que ele vai pagar, o que ele vai contratar, justamente. Se você manda um PDF, ele vai ter que fazer um esforço gigantesco, de pensar, pô, como que é esse negócio, aonde eu vou colocar, qual palco que vai se encaixar, será que isso é um negócio, os caras estão pulando pra caramba, ou é um negócio que eles estão sentados, será que é para 3 mil pessoas, ou para 50, aí se tu manda uma música só, ele fala, pô, legal, pode gostar da música, mas novamente, ele vai ter que fazer um esforço, falar, aonde eu vou encaixar isso? Então, se você manda um vídeo ao vivo, do teu show, meu, fantástico, fantástico, o cara vai ver e fala, meu, é para mim ou não? E aí, eu acho que muitas pessoas têm medo de o cara falar ou não, mas gente, o mais rápido você sabe se é ou não ou se, mais rápido tu vai no próximo, então gente, você quer ganhar tempo nessa história, então, não tenha medo de você mandar um vídeo ao vivo, e aí novamente, tu vai mandar o melhor vídeo ao vivo que tu tem, aí tu vai lá, pô, mas o melhor vídeo é um show online, que eu fiz em casa, show! Então, novamente gente, isso é um passo, pequenos passos, na direção certa, e vai dar boa, então, não tenha medo do teu conteúdo ser ruim, você tem que entender aonde encaixar esse conteúdo, da melhor forma possível, e vai dar boa, certo? Então, vídeo ao vivo, é o melhor que tem, aí, nunca fechou na vida? então, tenta se colocar nas condições do live, vai num estúdio, né, fora da pandemia, ou todo mundo testar de vacinar, sei lá como tu vai fazer isso, sei lá, um público, que nem seja a tua tia, tua mãe na frente, faz um vídeo nas condições do live, isso aqui já é uma solução para você apresentar, mas tenta, da melhor forma possível, deixar muito claro, o que o contratante está pagando, se ele te contrata, o que ele vai colocar no palco dele? Não, e também, às vezes, o não, às vezes, é por uma questão de programação, de data, mas também, se for um contato legal, se você enviar um material, e se você também ficar ali no radar, né, de vez em quando, aparecendo, você tem uma chance, né, de continuar esse contato, também não pode ser um contato único ali, nunca mais, né, Jax? Perfeito, perfeito, exatamente, gente, um não agora, pode ser um si depois, então, dica de, ser humano, seja legal o tempo inteiro, até para o cara que te falou não, né, não, vai se ferrar, não sei o que, cuidado, gente, vamos ser legal, um não agora, pode ser um si depois, uma dica que eu sempre dou também, quando a pessoa te falar não, busca entender por que ela te fala não, como que a gente faz isso, Jax? Fala para ela, por que, por que um não? Aí, às vezes, a pessoa vai te dizer, porque eu sinto que você não está pronto, aí, tu pode já ter, se o cara é legal, tu fala, mas o que eu poderia fazer para estar mais pronto? Ah, eu vejo que você não lançou um álbum ainda, eu falei, legal, aí tu vai anotar no teu Excel, quando lançar um álbum, voltar para fulano, para falar com ele, ou o cara vai te dizer, ah, eu acredito, tipo, aconteceu isso uma vez comigo, aí eu falei, por que que tu não está dizendo si? e o cara falou, porque eu acho que você está muito caro para mim, eu nem tinha falado de dinheiro, aí eu falei, cara, o que que tu acha que custa isso? Ele falou tanto, e gente, era muito abaixo do que eu queria, muito acima do que eu queria, eu falei, se você, enfim, eu fui descobrir depois que o dinheiro estava legal, na verdade, aí eu falei, não, com isso a gente se vira e tudo, então, pergunta o que que é o não, e tenta ver como melhorar isso, eu aprendi muito com os não, gente, muito com os não, de vez em quando, eu acho alguém que tem paciência, assim, para te ensinar umas coisas, e eu acho muito interessante, tem um cara na França, chamado Sebastião Vidal, que é um cara, às vezes, as pessoas falam, mãe, que cara chato e tudo, e é meio áspero, tipo, pá, 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 mas ele sempre dá umas liçãozinhas legais, quando você tem paciência de escutar o que ele fala, e muitas vezes eu falei, cara, você falou não, mas por que? E aí eu entendi, ele me explicava, e eu aprendi muito, assim. E também, mesmo o Sil, você falou agora do, contato, de ter um vídeo e tal, mas é importante a gente lembrar, que também é bom ter um site ali, né, bem feitinho, a rede social, porque geralmente o contratante vai ver o teu material, se interessar, e vai querer ver mais de você. Aí também, se ele chega lá naquele Instagram, naquele Facebook deserto, né, aquele site, abandonadinho, passando lá, vai dar uma desanimada, né? Total, bem lembrado. Gente, a Débora sabe de tudo mesmo, tem que fazer os... Ela vai poder fazer esse podcast sozinha. Eu ouço o dia inteiro, né, Jax, a minha playlist é Jax Figueiras na cabeça, há alguns anos, né? Legal. Não, gente, é bem isso, é bem isso. Novamente, às vezes tu vai ter um super vídeo ao vivo, mas ele não vai ser fundamentado pelo Instagram, YouTube bacana, você não tem site. E, gente, novamente, se você quer pegar shows maiores, alcançar lugares maiores, tem um site meio que gratuito, é super barato, e mostra uma seriedade muito grande para o contratante. Gente, lembrando também, o contratante, ele vai te pagar, não somente se ele acha que tua música é boa, mas se ele acredita que você vai entregar esse show bom, se você vai chegar na hora, se você realmente é a pessoa que vai... Você vai saber fazer a nota fiscal, você vai ser legal com todo mundo, porque trabalhar com gente chata ninguém quer, e meio que tem um site, um Instagram, YouTube e tudo, e meio que um jeito das pessoas verem à distância, o teu grau de profissionalismo. Então, essas coisas são tão fáceis de você fazer, não vai perder essa oportunidade de mostrar justamente sua seriedade, seu profissionalismo com isso. Então, se tem que fazer isso, eu acho bem importante realmente também. E também, um ponto que você falou agora, é essa questão da entrega, que aí a gente entra mais na parte da produção, que também é super importante, pensando numa segunda venda também. Exato, exato. Boa, acho que a gente já falou desse assunto, mas muitas vezes vocês vão voltar no lugar onde você já tocou. Eu me lembro, por exemplo, no Sesc, os programadores de Sesc em São Paulo, eles mudam muito de unidade. Então, você vendeu um show para a pessoa que estava no Sesc Araraquara, de repente agora ela está em São José dos Campos. Se você fez bem Araraquara, normalmente ela vai lembrar de você rapidinho quando ela vai para São José dos Campos, porque os primeiros artistas que ele vai contratar, ou ela vai contratar, são os artistas que foram, legais com ele quando ele estava em Araraquara. Então, realmente, a entrega é muito importante, você é muito profissional na hora da entrega. Enfim, isso aqui é uma arte mesmo, mas sim, faz parte do trabalho sim, com certeza. Legal, Jackson, então são muitas informações também para animar as pessoas para essa outra possibilidade. Você sempre fala, você sempre incentiva muito a pessoa a produzir os próprios shows, mas às vezes as pessoas têm um sonho de tocar em tal lugar, ou de participar em um festival, então também é legal sempre considerar todas essas possibilidades, como você falou no início, de você ser o produtor do seu show, ou de você também buscar essa contratação. Sim, eu acho que uma carreira que vai andar bem, uma carreira sustentável, bacana, que não vai ter altas e baixas, é uma carreira de um artista que está fazendo os dois regularmente. Você sempre garante o céu, vamos dizer, garante o céu, fazendo os seus shows, no seu tempo, e ao mesmo tempo você vai buscar vender. Então, busca os dois ao mesmo tempo, quando você consegue fazer isso, vai crescer para caramba, isso é muito legal, muito importante mesmo. E a gente vai finalizar o podcast dando um alerta de spoiler, né? Sim. Então, sim, a gente vai ter nosso grande evento ao vivo, que a gente chama de Novo Cenário Musical ao vivo, que é uma extensão do curso Novo Cenário Musical. A gente faz isso anualmente, são dois dias, um sábado, um domingo, faz seis anos que a gente está fazendo, e a gente está chegando no sexto evento. Normalmente é presencial, a gente fez no máximo, na Unib, esse ano passado foi online, obviamente. Esse ano de novo vai ser online, nos dias 24 e 25 de julho. Fique de olho, daqui a pouco vai ter o link aí na descrição. E esse ano vai ser especial, porque eu vou ajudar vocês a montar um plano de lançamento de música, da ideia até o show de lançamento. Então, eu vou mostrar justamente todo o plano, como fazer um lançamento de música nas plataformas de streaming. A gente vai ter pessoas das plataformas, de direito autoral, contratantes de shows, enfim, uma imersão de dois dias aí para você ter um montão de ideias e um plano claro para seguir depois do evento. E vocês vão ter acesso às gravações. O evento vai ser pago, enfim, vai ter um desconto para os primeiros que vão entrar. Então, fique de olho aí na nossa comunicação, nos anúncios, nos e-mails, está chegando um novo cenário musical ao vivo. É, a gente já está preparando, fazendo vários convites e preparando a programação. Em breve, todo mundo fica ligado nas redes aí que a gente vai divulgar todos os detalhes. Exato. E, meu, é um momento sempre legal, né? A gente adora o evento. A gente gostava mais quando era presencial, mas o ano passado foi emocionante também. Sim. Enfim, acho que a gente conseguiu fazer um momento bem legal, apesar da distância, apesar do online. Eu acho que o online a gente descobriu, né, que não é tão assim impessoal assim, não. Então, gente, fique ligado porque realmente vai ser muito legal. É um negócio que a gente prepara sempre com muito carinho e que não é simplesmente uma live, novamente. Tipo, não, é um evento mesmo com começo ou meio fim e esse ano vai ser ainda mais especial porque a gente vai realmente ter um fio aí pra justamente você começar com o teu lançamento de zero até o show de lançamento. Então, vai ser incrível. Novo cenário musical ao vivo 24, 25 de julho. Legal. Então é isso. Acho que a gente ajudou vocês com esse tal do contratante. Gente, lembrando, o contratante não é ser o inimigo, o contratante não é o vilão, o contratante é ser o amigo, o contratante, novamente, é um músico que ou deixou a música mais do lado ou tem mais a música como hobby. Então, gente, me ajudou muito de pensar assim porque eu também durante o tempo falei, ah, o contratante esse filho da mãe não quer me contratar. E o dia que eu falei, não, peraí, é meu amigo, você fala com ele, você encontra com ele, você vê que, gente, na música só tem apaixonado, gente. Tipo, as pessoas que fazem isso não é tão fácil fazer música, trabalhar com música. então, quem está fazendo esse trabalho normalmente é um apaixonado por música, é um cara muito interessante, então vai lá descobrir essas pessoas no mundo. Então, Débora, obrigado por ter preparado esse podcast, a gente se vê semana que vem e vocês têm os recados? É isso aí, então, semana que vem vamos ter um novo assunto e a gente queria pedir para vocês continuarem comentando aí nos nossos podcasts, comentando no vídeo no canal do YouTube, marcando o Jax no Instagram também e sugerindo novos assuntos e também não esqueçam de assinar o canal do YouTube, ativar a notificação, o sininho, para sempre receberem os nossos conteúdos que a gente prepara sempre pensando em vocês, nos que vocês estão perguntando mais, querendo saber mais. Exato. E compartilhe para os amigos da música que eu sei que você tem um grupo do WhatsApp dos amigos da música, então vamos lá. Obrigado aí, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.